Fala Cavaleiros, o portal se abre novamente. Nós estamos no segundo período, na segunda semana do evento invernal, onde o portal sagrado costuma estar sendo aberto todas as semanas a partir da sexta-feira. Ele tem um período de três a quatro dias, se for considerado amanhã de segunda-feira, porque ele fecha às nove horas da manhã. E ele sempre tem esse período de abertura, onde traz novas atividades. Nós estamos à véspera da Grande Guerra de Guildas, que irá ocorrer todos os eventos que são sazonais, os eventos principais do jogo Nightwood, e trazem sempre a Grande Guerra de Guildas, que é uma das expansões do jogo. Vamos estar falando sobre todas essas novidades que o jogo está trazendo nesse vídeo. Então, quero aqui primeiro cumprimentar cada um de vocês, Cavaleiros, e pedir, claro, a inscrição de cada um de vocês. Vocês possam estar participando dessa grande união de Cavaleiros que está trabalhando para ter um melhor desempenho dentro da campanha, trazendo para suas guildas uma grande pontuação. Guildas porque estamos com novos investimentos dentro da Grande Batalha de Guildas, providenciados pela Midoc depois da sua expansão. E também por seus próprios Cavaleiros, num game individual, porque estamos participando do evento invernal que foi liberado semana passada. A partir de todos os eventos, nós temos sempre as charadas. E eu estou aqui sempre tentando trazer a resposta de todas essas charadas para auxiliá-los na pontuação do evento. Entre essas charadas aqui tem a primeira que veio liberada ainda nessa segunda abertura do portal, que é a charada do Despertado. Vou ler aqui rapidamente e trazer a solução dessa charada também. No invernal, algumas pessoas trazem presentes festivos com enfeites. Em vez disso, você lutará contra Deus Troll, que sobreviverá ao seu tapa com peixe. Resolva essa charada. Bom, essa charada, pelo final dela, quando disse o tapa com peixe a respeito de Troll, nós já sabemos que está falando sobre o boss do evento. Então o objetivo dessa charada é sobreviver, pelo menos a um turno, de uma luta contra o boss do evento. Existem aqui várias charadas que dizem respeito direto às atividades do evento. Por exemplo, o desafio na montanha. Sindri não é fã, mas minha tradição favorita do invernal é o desafio da montanha. Resumindo, você tem que juntar uma pilha de grandes tasgos. O caçador com a maior pilha vence. Você é meio idiota, mas seria divertido te ver tentar. Nossa, foi meio arrogante essa daí. O objetivo dela também parece ser bem simples e tem aqui as duas outras que foram liberadas agora, que diz respeito a algumas atividades em missões também na campanha do jogo, do evento. Aqui, ó. Bem, Lampalupe acordou. Camp Froston está liderando o seu exército no seu portal. E Red Rima está vagando por aí feliz no invernal. O objetivo aqui é só enfrentar os chefes, os destaques que fazem parte dos inimigos desse evento. Se caso você queira conhecer particularmente cada um desses inimigos e quais são suas referências históricas para esse evento, eu tenho um vídeo específico sobre cada um desses inimigos aqui na playlist do canal. Seguindo, tem aqui. Abasteça a fundição. Essas daqui são complicadas. Está na hora de você mostrar ao mundo o que você não é um completo incompetente. Nossa, esses anãos são muito grossos, hein? Mostre-lhes como você pode fazer uma arma boa o suficiente para derrubar esses gélidos. É para forjar na fundição uma arma forte tasgo. Aqui acho que é a mais simples. Tem mais duas aqui. Temos essa Green do Norte. O Green é um dos heróis que tem uma história muito trágica contra os tasgos. Como tem motivos pessoais para não gostar de tasgos violentos, o herói Green é um aliado ideal para o invernal. Leve-o para as batalhas e vença algumas delas. Aqui o objetivo é bem simples. Acho que vamos estar começando com essa história paralela, com essa charada paralela aqui. Vou estar mostrando aqui para vocês já de imediato, no começo desse vídeo, a resposta de todas essas charadas. Depois vou estar, no decorrer do vídeo, vocês podem estar acompanhando como solucioná-las. Vou estar mostrando eu solucionando, resolvendo todas essas charadas, concluindo elas no literal. Inicialmente, para vencer essa última agora aqui sobre o Green, é meio óbvio, meio simples. Você pode encontrar o Green aqui nas caças. Você consegue liberar ele na campanha. Então, não é um herói tão difícil de liberar que nas campanhas da caça, normalmente ele vem no começo do jogo. Você consegue ele com uma certa facilidade, mas o Green é esse herói. Ele teve uma infância meio trágica porque teve sua mãe assassinada por tasgos. Então, por isso que ele tem essa rincha contra os tasgos. Então, o objetivo dessa primeira história paralela, dessa atividade, dessa charada que eu vou estar resolvendo agora, é só jogar com ele, é só utilizá-lo. Então, para facilitar e tornar mais rápida a solução dessa charada, eu aconselho vocês a utilizar o Green já direto dentro da campanha do Portal Sagrado. Porque o portal ele abriu, como eu acabei de falar no começo do vídeo, o portal ele está sempre abrindo uma vez por semana. E a cada vez que ele abre, ele traz diferentes charadas, uma quantidade de charadas. Ele vai estar fazendo uma sequência de vídeos todas as semanas, resolvendo essas charadas que são liberadas semanalmente. Normalmente, é uma quantidade de 4 a 5 charadas diferenciadas e são liberadas. E cada uma dessas charadas tem uma quantidade de pontos que vão te dar na barra do termômetro do evento. Uma liberação de itens de benefício, itens de raridade, itens de valor, que são itens únicos voltados para cada evento. No caso aqui, o grande evento invernal. Então, vamos estar entrando aqui direto no portal. É muito mais fácil. Assim, você já vai resolver pelo menos 2 ou 3 charadas de uma vez. Porque nós temos ali a charada que diz a respeito dos monstros gélidos que fazem parte do portal. É para você derrubar ou matar uma quantidade de criaturas que fazem parte do evento. São os tasgos gélidos. Para você vencer também o loop-a-loop, que é aquela charada que eu acabei de ler. E vencer também os boss, os chefões do evento, que eu acabei de ler todas essas charadas. Então, você entrando aqui no portal e fazendo as atividades comuns, naturais do portal, fazendo as suas investidas dentro do portal. Já vai estar resolvendo essas 3 charadas de uma vez. Claro que existe uma certa quantidade de investidas que são necessárias. No caso, você precisa derrotar 5 vezes cada um desses chefões. Mostrar aqui para vocês é muito fácil, muito tranquilo. Você jogando com o seu nível adequado, você consegue vencer esses chefões sem nenhum problema. Se você comprou o passe do evento, você tem a possibilidade de fazer 6 investidas dentro do portal. Então, com uma vez que você faça as 6 investidas, pelo menos o clump já vai estar derrotado. E depois, o boss, o chefão da guilda, vai depender muito da variação dos chefões que a sua guilda fez a invocação. Então, você só precisa vencer ou sobreviver a um turno contra o chefão. É muito fácil, muito tranquilo. Se você estiver acima do nível 15 como cavaleiro, já é possível você vencer isso. Se você está abaixo do nível 15, só fazer a progressão na campanha que até o nível 25 é muito rápido, muito fácil de conseguir. Seguindo o raciocínio, essas 3 primeiras charadas serão concluídas quase que simultaneamente. Do Red, do Lampalute e do boss do evento, que é o clump. Então, tem outras charadas que estão em andamento e também fazem parte da sequência da campanha do jogo. Por exemplo, o inimigo gélido, essa daqui, faz referência aos monstros de caças que você faz atividades cotidianas. As caças que você faz naturalmente dentro da campanha. Ali eu já derrotei, já derrubei alguns. Ficou faltando um último inimigo, que você encontra exatamente aqui nessa caça do Pico Branco. Todos os monstros dessa caça específica são encontrados no Pico Branco, no reino do Pico Branco. E esse lagarto de gelo nada mais é do que aquele tipo, parece um dragão de gelo que você encontra bem no começo da quest do Pico Branco. Se eu não me engano, é uma das primeiras, na primeira quest do Pico Branco. Está aqui, lagarto de gelo. Pode ver que a especificação é exatamente a que está descrita na carta. Uma fera, ártica, lagarto de gelo, muito fácil de se encontrar e também ao meu nível, pelo menos, muito simples de se desafiar. Vou derrubar ele aqui e já concluir já 100% dessa atividade. Ali nessa atividade eu teria que enfrentar os cães, o lagarto e todos os monstros gélidos aqui dessas caças no Pico Branco. Então é muito tranquilo, muito simples essa história dessa charada, na história paralela, liberada no portal aqui, na segunda liberação do portal. Está aqui, está concluída, inimigos gélidos. Olha lá, enfrentando o cano de gelo, os espíritos tenebrosos, que são aqueles fantasminhas que ficam no fundo lá, nos espíritos de gelo, e o lagarto de gelo. Então, concluída essa aqui, mais uma atividade concluída com os pontos de benefício do evento, resgatados para a barra do termômetro, para conseguir os benefícios únicos que só o evento libera. Com isso, nós já estamos concluindo quase todas as charadas, as tarefas paralelas aqui dessa liberação. Agora tem aqui, na sequência ainda, com essa mesma ideia, essa charada das presas. Olha aí, cinco deles, eu acho que, não sei se eu li no começo, mas cinco desses inimigos você deve derrotar. Mantenha os aldeões longe do seu mal, no alto das montanhas eles habitam, prontos para espalhar o caos. Também faz parte exatamente dos monstros do Pico Branco. É o Pé Grande. A especificação da carta é bem clara, Pé Grande é criatura, criaturas raras que habitam nos altos das montanhas do Pico Branco. Após uma violenta nevasca, eles descem para atormentar o povoado. Está escrito na carta, então é só enfrentar uma quantidade, são cinco desses monstros gelados, e você já estará liberando essa outra história paralela. Todas as histórias paralelas estão condizentes aos monstros do Pico Branco, porque são monstros de gelo, foram afetados pela peste gelada, e fazem relação com o evento invernal, evidentemente. Agora retornando à conclusão das primeiras charadas que eu li a respeito dos chefões, os inimigos principais desse evento, eu tenho que derrotar cinco vezes o Klaus, tenho que derrotar também todos os monstros gelos, os tasgos gelidos que fazem parte do evento, também alguns tasgos comuns, são dez tasgos gelos desses aí que estão segurando o sininho, e dez tasgos gelos daqueles que estão lá no fundo com a poção, os arqueiros e tudo mais. Então eu tenho que derrotar uma variedade de dez de cada um. Eu posso fazer um enfrentamento desses tasgos dentro das atividades das caças, das atividades cotidianas, posso também, mas aqui é sem dúvida muito mais efetivo, mais simples, fácil, prático, que você consegue efetivar, concluir todas essas charadas de uma à sua vez, com os seus heróis, com os seus personagens, diretamente dentro do evento, coletando os itens necessários. Então é muito mais fácil, muito mais prótivo, muito mais prático, evidentemente, fazer essa atividade aqui. Essa charada era para pegar vinte e trinta de cada um dos tasgos, eu confundi com a primeira charada que foi liberada na primeira abertura do portal. Essa aqui é do anão que ele estava nos desafiando. Olha só, já consegui, uxa, quase consegui liberar essas gemas, agora tem mais as últimas charadas ainda para estar conseguindo finalizar. Como eu fiz as minhas investidas direto no portal, eu já consegui vencer várias vezes o clump, eu ainda preciso enfrentar agora o chefão, que é o troll supremo dos trolls, que é o chefão do evento, que foi feita a invocação, conseguimos invocá-lo agora recentemente, então eu só preciso sobreviver a um turno de enfrentamento com ele. Eu estou bem superior, eu consigo sobreviver, tenho certeza, muito mais do que apenas um turno, mas isso é independente. Essa já vai me dar duas formas de pontuação dentro do evento. A primeira forma de pontuação, sem dúvida, são essas duas histórias, essas duas charadas, que já vou estar liberando, e principalmente também os pontos que o próprio boss, o próprio chefão, libera, que são cinco mil pontos toda vez que você faz os enfrentamentos contra ele. Ele já te dá mais cinco mil pontos, então eu já vou estar conseguindo só nessa brincadeira aqui, quase dez mil pontos, que vai ser muito interessante. Se você já chegou até aqui, já está curtindo essa explicação, trazendo todas as soluções, essas charadas desse evento, até o momento que o portal liberou, eu quero lhe convidar a participar da nossa comunidade, na comunidade de RPG, eu tenho um grupo de WhatsApp específico, separado, com o primeiro link aqui na descrição, você pode estar clicando, é um grupo aberto, exclusivo de Night Hood, um grupo aberto de WhatsApp, com quase 100, talvez já até chegamos ao número de 100 participantes, 100 cavaleiros ativos, que estão sempre trazendo dicas, conselhos, soluções, formas de melhor desempenho para a sua gameplay, para o seu jogo, na campanha, e também em algumas manhas que são específicas, para uma boa desenvoltura, e melhoria do seu equipamento, como cavaleiro. Night Hood é um Pocket RPG, disponibilizado há mais de dois anos, pela plataforma da Play Store, ele é desenvolvido pela empresa Midoc, e tem sido um jogo gratuito, com downloads gratuitos, e tem sido um jogo, que tem passado por constantes atualizações, e essas atualizações, nós temos visto, experimentado, os frutos dela, uma delas, como eu falei no começo do vídeo, é a grande batalha de guildas, além de todos esses eventos sazonais, que tem trazido, sempre, diferentes, skins, armas, armaduras, modelos e modelagens, específicas, de cada um dos seus eventos, ocorre repetidamente, esses eventos anualmente, eles vão estar sempre retornando, nós estamos sempre na expectativa, que ao retornarem, eles venham com um upgrade diferente, com uma melhoria, ou equipamentos inovadores, mas, por enquanto, não tem ocorrido tantas inovações, até porque, tenho que lembrar, como sempre, que Nightwood, é um Pocket RPG, ele está dentro da categoria, dos melhores Pocket RPGs, de todos os tempos, já recebeu premiação, e está para receber, novamente, uma outra premiação, tem um sorteio, que ele está participando agora, no final do ano, e provavelmente, passa, ganhará, irá receber, mais uma vez, a premiação, dos melhores Pocket RPGs, do ano, pela sua mobilidade, gráficos, e grande diversidade, de atividades, que por ele, são fornecidas, bom, eu sou Eliseu Rodrigues, que é o canal, Night Beat Play, ou Beat Raivos, eu convido, mais uma vez, você a se inscrever, nesse canal, favoreça, ajude, a comunidade de RPGs, a crescer, ainda mais, e principalmente, a esse jogo, Nightwood, ser divulgado, dentro da plataforma de mídia, a melhor forma, a única forma, dele ser divulgado, dentro da plataforma de mídia, é com o seu engajamento, com a sua participação ativa, aqui também, no canal, Nightbit Play, porque, se você tem a sua atividade constante, dentro do jogo, ele, automaticamente, está sendo, mais, divulgado, dentro da plataforma, Play Store, como um jogo, que tem um bom engajamento, de público, e também, funciona, dessa mesma forma, dentro da plataforma, de mídia, de divulgação, com maior, participação, do público, esse jogo, ele será, divulgado, de maneira, melhor, mais, expansiva, dentro da plataforma, de mídia, do YouTube, então, eu conto, com a sua participação, também, aqui, auxiliando-me, nessa divulgação, no canal, no crescimento, do meu trabalho, e, principalmente, no crescimento, de todas as guildas, que estão, se, beneficiando, tanto, desse trabalho, como, dessa divulgação, porque, quanto mais, nós, divulgamos, mais, a empresa, recebe, uma grande, visibilidade, desse, desse público, de fã, dessa fã, não, que cresce, sempre, e, logicamente, eles, estão, em busca, de mais, espectadores, mais, mais, jogadores, que, curtam, que, se divirtam, com esse trabalho, com esse jogo, para, com que, haja, expansões, porque, o jogo, qualquer jogo, qualquer atividade, qualquer, ramo, só terá, expansão, só terá, melhorias, se, o público, estiver, engajado, muito bem, é concluído, como, eu, acabei de falar, venci o boss, quer dizer, não venci, né, cheguei a um bom, patamar, mas, sobrevivi, os turnos, necessários, precisava sobreviver, só o primeiro turno, passei por, vários turnos, e, está aí, liberado, tanto, na segunda, atividade, já consegui, lá, duas, só falta vencer, o Fire, agora, e, também, essa, do chefão, então, monstro errante, o, o Red Fire, que é o monstro errante, do evento, ele é um mago, monstro, mago, tasgo, desse evento, específico do evento, conseguindo vencê-lo, eu, fecho, essas três, histórias paralelas, que dizem respeito, aos inimigos, do evento, concluindo, já, já consegui concluir, a caça, aos tasgos, então, agora, só falta, esses chefões, esses três chefões, aqui, que estão, bem, difíceis, de, conquistar, graças a Deus, tem vindo, agora, o, o Red Fire, ele veio aqui, no pico branco, então, ele está um pouco mais fraco, é, no Reino do Fogo, eu não consigo vencer ele ainda, mas, aqui, aqui é sossegado, ele está nível 35, então, aqui eu venço, com certa facilidade, e, e, é, Mago Tasgo, monstro errante Apareça no mapa pelo menos Cinco vezes, ele vai aparecer Umas três ou quatro durante o dia Com sorte, talvez apareça cinco vezes No dia todo Então será uma charada que eu irei Concluir, depois eu vou estar colocando o print Dela ali na comunidade Do canal, vocês podem estar vendo Estarei concluindo sem dúvida, irei concluí-la E essa daqui da fundição Segue o mesmo panorama Eu li recentemente Ela está pedindo para nós fazermos Armas em estilo Tasgo, o que eu tenho aqui? Eu tenho algumas armas, eu posso fazer Qualquer nível de raridade Desde que ela seja Forte Tasgo Eu tenho aqui uma espada Forte Tasgo Acho que é a única arma que eu tenho Forte Tasgo Então eu preciso de alguns Itens, eu preciso coletar alguns itens No farm do jogo para fazer Essa forja, a única forma de fazer Essa coleta, aliás existem duas Formas interessantes de fazer essa coleta É através dos mercadores Então eu posso ir aqui nos mercadores E comprar Eu já fiz isso Para um outro equipamento Que eu precisava forjar No vídeo, acho que em um dos últimos vídeos Não, na verdade foi para tentar forjar A minha espada única Você está subindo depois um vídeo Explicando como fazer as armas únicas Eu tenho aqui no mercador Custou mil moedas É razoavelmente preço interessante Agora eu não sei se Acho que não vou encontrar nos outros mercadores Com a mesma peculiaridade Com a mesma facilidade Esse estilo específico de arma Olha, tem vários outros aqui Tem uma Tasgo aqui Mas é 30 mil E ele está nível 31 E é outro estilo de arma Vai ser muito difícil Não, vai ser eficaz Para essa forja Que eu estou preferindo Querendo fazer Preterindo fazer Então Essa é uma das maneiras A outra maneira É você lutando Nos combates Contra os monstros errantes Porque todos os monstros errantes Alguns liberam dois Ou um baú Dentro desses baús Claro que daí É uma questão de sorte Existe uma porcentagem de sorte De você conseguir Uma arma E que seja especificamente Tasgo Eu vou ter que tentar As duas maneiras Porque os mercadores Não tem o que eu preciso Mesmo tendo corrido Todos eles Não encontrei Então O único desafio A única forma De encontrar Atualmente Nesse momento Esse equipamento Que eu preciso É através dos monstros Errantes mesmo Eu falei que é sorte E olha só que sorte É sorte mesmo Exatamente o mesmo Machado alfar Que eu acabei de comprar Com o mercador Eu consegui aqui Agora tem grande possibilidade De quando eu levar Esses itens na forja Eu consegui Uma forja Adequada Uma forja Com uma arma Que seja Forte contra Tasgos Eu preciso Para ter 100% De chance De conseguir Concluir Essa história Paralela Eu precisaria De ter Todos os equipamentos Com forte contra Tasgo Agora eu já tenho Olha lá Dois Eu preciso Só de um Uma última arma Comum Que seja Forte contra Tasgo Então eu terei 100% De garantia De conseguir Forjar Essa arma Esse equipamento E essa história Mais essa atividade Paralela Estará concluída Isso funciona Com qualquer tipo De arma Que você vai levar Para a forja A arma Ou equipamento É mais uma dica Que eu dou aqui Se você quiser Fazer uma boa Forja de qualidade Que seja Direcionada Com o estilo De peculiaridade Que você está Buscando Eu quero que seja Para a milícia Eu quero que seja Para a tasgo Eu quero que seja Para a fera Ou qual o nível De raridade Que você está buscando Você tem que fazer Uma forja Com todos os itens Que sejam referentes Ao que você busca A peculiaridade Que você busca Se você misturar Vai ter uma porcentagem De chance De vir De cada um Do estilo diferente De cada peculiaridade Diferente De cada forma Diferente Bom Essa encerraria Essa atividade Encerraria A última Atividade Paralela A última história Paralela Que foi liberada No portal E nós Concluiríamos 100% Todas as charadas Concluirei Trarei a print Para vocês Depois aqui na comunidade Esteja acompanhando A comunidade do jogo Mas são essas As respostas Sem dúvida Eu trouxe para vocês Aqui todas as respostas Mas como eu acabei De falar Eu preciso de um certo Tempo para estar Espainando Estar aparecendo Todos esses monstros Aí Os monstros errantes Para conseguir concluir Essas atividades Bom O vídeo fica por aqui Espero que tenha sido Bem esclarecedor Eu com certeza Aguardo Todos vocês Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau